Mano, senhoras e senhores E na sua posição A sua atorvelha não passa direito Fora, velho! Fora, velho! Fora, velho! A enxerada informeu Te padeu e vou no chão Pra poder ao rico meio Do ente o sul mais grande Sabe com quem tá falando E a rua eu vou dizer Se não fosse o meu sustento Ninguém tira a solução É assim! Música É a palavra bonita nesse chão Educação Música 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 Música